Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Recadinho rápido hoje pra vocês, pra convocar, chamar vocês pra participarem da rifa dupla do Huawei Honor 9. São dois aparelhos na versão top, 6GB de memória RAM com 128GB de armazenamento na cor prata. Esses aparelhos galera, pra vocês entenderem, muita gente acha que a gente tá ficando rico com as rifas, ganhando dinheiro, rios de dinheiro e isso não acontece. Graças a Deus eu tenho meu trabalho, tenho minha fonte de renda, o Vander tem a dele também, o Rogaceno tem a dele. Graças a Deus a gente não precisa disso pra sobreviver. Qual é a intenção desde o início das rifas que a gente criou, qual é a intenção dela? É a gente trazer conteúdo novo, exclusivo, diferenciado pros nossos canais, pra que vocês possam conhecer, ter acesso, assim como a gente também. E depois, em seguida, após a gente realizar os vídeos, a gente realiza uma rifa, dando a vocês a oportunidade de ganharem esses aparelhos, essas maquinaças que a gente traz pros nossos canais. Então, isso por um valor também irrisório, um valor muito pequeno. Então, o que que tá acontecendo? Essa rifa dupla do Honor 9, ela termina dia 30 de junho, daqui a 10 dias, exatos 10 dias. E ela só tem, até agora, cento e poucas cotas pagas, quitadas. O que que vai acontecer? Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês vão me ajudar, divulgando essa rifa, compartilhando ela, compartilha o vídeo, compartilha o link da rifa, o link vai tá aqui na descrição do vídeo. Chama a galera, os seus amigos, convoca eles, mostra pra eles os vídeos das pessoas que já receberam os aparelhos, pra pessoa ver que realmente é um trabalho sério. Eu vou deixar pra vocês aqui, o recebinho desse lado aqui, o comprovante da compra do aparelho que o Vander fez pelo AliExpress, e o meu comprovante desse lado aqui também. Nós dois fizemos as compras na mesma loja, que foi na loja oficial da Huawei, no AliExpress, no lançamento. Então, pagamos um valor realmente um pouquinho mais alto, mas assim como nós não queremos perder dinheiro, eu acredito que vocês também não queiram. Então, se chegar dia 30, se a gente não tiver conseguido pelo menos fechar no 0x0 essa conta, a gente vai ter que cancelar, a gente vai ter que devolver, fazer contato com todo mundo, e restituir os valores pagos. E não é isso que a gente quer fazer. Então, vamos fazer uma forcinha, vamos dar um esforço, vamos dar um gás agora nesse final, e vamos fazer com que a gente consiga pelo menos fechar no 0x0 essa rifa, e a gente possa realizar o sorteio tranquilamente. A data do sorteio ainda não foi divulgada, a gente não tem essa data definida, a única certeza que a gente tem é que dia 30 ela se encerra, e a gente não consegue prorrogar ela. Então, eu conto com a ajuda de vocês mais uma vez, de antemão já agradeço pela força, e qualquer dúvida, pergunta, só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo, tá certo? Muito obrigado a todos pela força, fiquem com Deus, um abraço, e até breve. Valeu!